Te quero demais, minha flor Não deixe esse amor acabar Te juro, ninguém me amou Quero vocês cantando pra gente assim, vambora Do jeito que sabe me amar Ainda sinto teu perfume Por essência da paixão És razão do meu ciúme, a saudade me invade Aumentando a solidão Quero ouvir todo mundo cantar! Só quero viver ao teu lado Sentindo a mesma emoção Te amando e sendo amado Covado, pecado Agora eu quero ouvir o general cantando, solta a voz aí! Vem meu amor 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 Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Vem assim ó Vem, vamos recomeçar 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 Tá tudo diferente O rico acha pouco A gente quer ser gente O mundo tá uma zona É o medo da insônia O clima tá em coma Coitada da Amazônia A filha da vizinha Nem 13 anos tem Tá com a mamadeira Já teve um neném O clima tá na moda O carro tá blindado A roda vir pra roda O mundo está mudando Coitada do pai Coisa linda Que tudo fez Que tudo faz Ô pai, ô pai Pai nosso que está no céu Bonito, gente! Que é força, vida, luz e paz Ô pai, ô pai E o cara que eu botei Caiu na CPI Jurando não roubei Quase morri de guia O homem vai à lua Sem este poder A criança na rua Sem ter o que comer Tá tudo liberado É só pirataria Trouxendo um assaltado Na letra e melodia E todo mundo quer Só levar vantagem Pra um inteiro pé Ficar de sacanagem Na barra do jeito que tá Tá tudo virado De pernas pro ar Ô, ô, ô Vai, boliga! Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz e salvar Tá vaga do jeito que tá Vambora Zulu Tá vaga do jeito que tá Tá tudo virado de perna Pro ar, pro ar Pro ar Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz e samba Que ela vir todo mundo na forma da mocinha, ó Tchau, 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 tchau Tá bonito, coisa linda Samba da ladeira, vem, vem Vamos cantar assim, ó Faz o sucesso assim, vambora Quando eu te vi pela primeira vez Entrantei com o seu gentil de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vendo seu sorriso imenso o mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Quero ouvir vocês cantando Solta a voz aí, vai Você é a minha vida, eu vou curar Qualquer dia eu puder me reivindicar Passar o maravilhoso coração Quero ver com o seu gentil de ser A lenda é uma vez com você O amor que sinto por você Já nos desejei tanto em sedução A dente com a fúria de vulcão Quero ouvir A paixão e perdão Tentei escapar, não consegui Nas grados do meu coração Sem querer eu te perdi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grados do meu coração Sem querer A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Tentei escapar, não consegui Nas grados do meu coração Sem querer eu te perdi Assim, quando acabou Nosso romance, o meu mundo desabou A solidão me abrigou Eu sofri sem você Sei que não quis Dizer adeus Eu vi no seu olhar Está infeliz E tenta disfarçar Só mais se magoar Vambora vem Nossa, meu bem Não deixe a chama da paixão se apagar Pro nosso bem Esqueça tudo o que passou Eu sei que não é o fim O seu corpo me chama Escute a voz Do seu coração A voz, a razão Não sei viver Sem ter um amor Sem ter um abraço Só você Me dá prazer Te quero pro meu lado Custe o que custar Eu amo você Sinceramente eu esqueci De te esquecer Chega de sofrer Orgulho não nos leva Nada pode crer Coisa linda, gente! Coisa linda! Que delícia, gente! Que maravilha! Que lindo! Que lindo! Quero ouvir todo mundo cantando, hein? Vambora! Ei! Coisa linda! Oh, 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 oh Canta assim, quero ouvir Essa noite não tem que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver presente, amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos começar Eu não quero comer o perigo De onde é você? Eu quero ouvir você! João! Eu sou em você, você é minha mulher E sou tão fiel A nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tirar do teu coração Vou deixar com vocês Quero ouvir! Vamos! Eu sou em você, eu sou em você Vamos deitar E se ver com a estrada A nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Tem em casa Quando eu te vi entrando Pela porta do nosso abrir Que susto eu tomei Não entendi o porquê Quando você foi embora Achei que era pra valer Fiquei tão mal o tempo E eu nem quis saber E agora me olha e chora E diz que quer ficar Fala que foi loucura Não tava pronta pra me amar Entendo teu argumento Indecisão, coisa e tal Mas pra que voltar agora Na hora que eu tô legal Quero ouvir! Quero ouvir! Vou ter que te esquecer de novo Vai ser como antigamente Eu sofrendo como louco Eu sofrendo como louco Você vem aí pra gente Você vem aí pra gente Agora vou ser mais maduro Sem essa de ficar carente Sem essa de ficar carente Eu sigo minha vida em frente Coisa linda! Não para não! Mais um sucesso! Quero que vocês contem com a gente aí! Coisa linda! Foi tão gostoso te encontrar Depois de tantos tempos sem te ver Será que rola alguma coisa no ar? Se você não tem nada a perder Você vem aí pra gente sem morrer Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo Ai, 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 ai Amor! Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo Novamente o teu corpo pra fazer Amor! Enfim! Agora já é madrugada Eu já senti E aí O jeito é ficar com você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda resta uma saudade Mas nada aqui dentro de mim Quero ouvir você! Jô! Sim! Agora já é madrugada Eu já senti E aí O jeito é ficar com você Eu te amo amanhã E eu te amo amanhã Eu posso dizer a verdade Que ainda resta uma saudade Vadando aqui dentro de mim Ei, não para não que tá gostoso assim Vambora! Que delícia, gente! Que tá isso aqui maravilha! Vamos, gente! Vamos cantar assim Quero ouvir Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me perdoar Quer se evitar de tudo o que passou Quer maltratar Me fazer sofrer Não deixa eu pensar Agora eu quero ouvir o coral bem alto Solta a voz aí Vai um sinal Dá uma nota, dá uma chance pra pouco Pois eu não tô legal Vai um sinal Se a saudade aumentar Vai ser golpe fatal Vai um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida parou sem você Tá um caos Pode um sinal Dá uma nota, dá uma chance pra pouco Pode um sinal Se a saudade aumentar Vai ser golpe fatal Pode um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida parou sem você Tá um caos Eita! Bate palma aí! Coisa linda, gente! Que maravilha! Tá maluco, cara! Que momento, boliga! Vambora! Vamo cantar! Vem! Vixê! Vambora! Samba da ladeira Tira onda Quero ouvir vocês Vem! E de cima e embaixo Essa vida é um esgulagem Não sei de onde ela veio Eu só sei que eu vou dar o primeiro passo Vai sentar do meu lado Vai ouvir o meu papo Vou jogar o verde pra colher maduro No laço ela caiu Meu poder de persuasão Eu entrei na mente dela E o bagulho deu bom Ei! Agora ela é minha todinha Um passo de perder a linha Tô vendo que o clima tá quente E ela tá derretidinha Oh, oh, oh Sempre escura, sem gracinha Oh, oh, oh Peguei! Ei! Agora ela é minha todinha Um passo de perder a linha Tô vendo que o clima tá quente E ela tá derretidinha Oh, oh, oh Sempre escura, sem gracinha Oh, oh, oh Peguei! Coisa linda Com vocês e pra vocês Aqui no palco Turma do Pagote Vamos lá! E de cima e embaixo Essa mina é o esculacho Eu não sei de onde ela veio Eu só sei que eu vou dar o primeiro passo Vai sentar do meu lado Vai ouvir o meu papo Vou jogar o verde pra colher maduro No laço ela caiu Meu poder de persuasão Eu entrei na mente dela O bagulho deu bom Ei! Agora ela é minha todinha Um passo de perder a linha Tô vendo que o clima tá quente E ela tá derretidinha Oh, oh, oh Sempre escura, sem gracinha Oh, oh Peguei! Ei! Agora ela é minha todinha Um passo de perder a linha Tô vendo que o clima tá quente E ela tá derretidinha Oh, oh, oh Sempre escura, sem gracinha Oh, oh Peguei! Ei! Agora ela é minha todinha Um passo de perder a linha, tô vendo que o clima tá quente E ela tá derretidinha, oh, 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 sempre escura, sem gracinha Oh, 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 peguei, ei, agora ela é minha todinha Um passo de perder a linha, tô vendo que o clima tá quente E ela tá derretidinha, oh, 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 sempre escura, sem gracinha Oh, oh, peguei, salva da ladeira, turma do pavote Satisfação, tamo junto, satisfação total Vem, bate palma aí Vai dar o Léi, salva da ladeira Obrigado, clima demais, parabéns, parabéns, Deus abençoe, tá, rapaziada Obrigado a vocês, cara, tá um maluco Ocupado, vamos embora, vamos cantar, vamos cantar assim, oh Insegurança, medo, alegria, paz E emoção, tudo ao mesmo tempo no seu coração Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar ao vão Fica difícil acreditar então que tudo que sonhei e que perdi E eu na saúde está ao lado meu e percebeu é hora de viver Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração pra se abrigar O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé Eu e você Insegurança, medo, alegria, alegria, paz Está ao lado meu e percebeu é hora de viver Pode enxergar Pode enxergar Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé Eu e você Olha pra mim, pode enxergar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé Eu e você Somos aliança, céu e fé Eu e você Se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me refazer Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Penso em você e seu olhar Penso em fugir e te levantar E assim que eu me refazer Não posso desanimar E se eu pudesse voltar E se eu pudesse voltar Em eu sempre me refazer E se eu pudesse voltar E se eu pudesse voltar E se eu pudesse voltar Me desfazem de paz Pra ganhar o seu amor Vou confessar E revelar Aquele amor sem fim Que você me mudou Me desfazem de paz Pra ganhar o seu amor Seu amor Seu amor Ela ia Ela ia Mais um sucesso, eu quero ouvir assim, ó Meu amor É tão ruim te ouvir dizer E tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que Não fica um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero ouvir vocês cantando com a gente Vamos embora Quero de novo sentir seu gosto O seu ouvido fala besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Fica só um pouco mais Quero ouvir? Quero ouvir? De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Todo grito Olha só como é novo Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor, fica um pouco mais aqui Faz barulho aí! Que delícia! Que delícia de pagode, gente! Quem sabe canta junto com a gente, tá bom? Fiquem à vontade pra cantar! Soltar a voz! Assim A gente ainda precisa conversar É pouca briga pra tanto amor Sem essa de ficar, se me ligar O nosso lance apenas começou Não deixe o ciúme se apossar É a você que quero dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Soca na nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância entre nós Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Você é tudo o que eu preciso Mil desculpas, mas foi sem querer Pedi a Deus, perdão, só por você Você é tudo o que eu preciso Que levante a Deus, que levante a Deus Que levante a cabelo duro Que eu desculpas, mas foi sem querer Perdi a Deus, perdi a Deus, perdão, só por você Assim, ó Eu, sozinho no meu quarto Pensando em você Tantos bons momentos Difíceis de esquecer Pergunto ao coração O que vou fazer Dá um tempo solidão O que tem que ser assim Se nascemos um pro outro Estamos juntos em pensamento Amor de verdade Que o destino deu pra mim Não importa se eu vou sofrer Ao lado seu Góis demais se não tenho você Aqui No meu olhar Não vejo outra alguém Você me faz bem Eu não vejo outra alguém Me sinto refém Eu não vejo outra pessoa Eu não vejo outra pessoa Eu não vejo outra pessoa Pois no meu olhar Não vejo outra pessoa Você me faz bem Eu não vejo outra pessoa Eu não vejo outra pessoa Me sinto refém Pensei em meu amor Já me sinto isso Te quero nunca sempre Pois no meu olhar Assim, ó O amor Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Quero cantar Vamos embora Comecei com uma estrela Caminhando Pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido Por onde andei Eu aprendi Te amar sonhando Perdiquei Meu sentimento De coração De confiar O meu te amei Por onde andei Andei O amor Me deixou Aqui Dessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinho Aquele coral maravilhoso Eu quero ouvir E mais Quando a cidade Adonheceu Uma sonhinha Adonheceu Era você Eu te amei Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi A luz da minha direção Era você Na minha vida E mais Você não me amei Adonheceu Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi A luz da minha direção Era você Na minha vida O amor Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinho Na passada Aê Coisa linda Salve pequeno Que delícia gente Que energia Coisa linda Gente Vamos cantar junto Essa é inédita Assim Vambora Sauda de mata De alguma maneira Nem exadeira Consegue salvar Quando a TV Se torna Companheira Na sexta-feira Depois do jantar Cansada Mais uma madrugada Que não saiu de casa Pra ver Séris no sofá Calma Não vai dar em nada Orgulho é cilada Corre Vem Me encontrar Que eu faço tudo isso Junto com você Vivo com você Vivo com você Vendo o sol nascer Chega de São Pedro Vem que eu já achei Um filme top na TV E a gente mata Essa vontade de se ver Tenta resolver Volta a se envolver Pobos de prazer Brincar de morrer Junto a minha fome Com a vontade de comer Que eu faço tudo isso Junto com você Vivo com você Vivo com você Ver o sol nascer Chega de sofrer Vem que eu já achei Um filme top na TV E a gente mata Essa vontade de se ver Trinta resolver Volta a se envolver Morro de prazer Brincar de morrer Junto a minha fome Com a vontade de comer E com vocês nesse palco Miltinho Sauda de marca De alguma maneira Nem exadeira Consegue salvar Quando a TV se tornar Companheira Na sexta-feira Depois do jantar Cansada Mais uma madrugada Que não saiu de casa Pra ver séries No sofá Calma Não vai dar nem nada Orgulho é esse lado Corre Vem me encontrar Eu faço tudo isso Junto com você Vivo com você Tudo com você Ver o sol nascer Chega de sofrer Vem que eu já achei Um filme top na TV E a gente mata Essa vontade de se ver Tenta resolver Volta a se envolver Volta a se envolver Brincar de morrer Junto a minha fome Com a vontade de comer Mais uma vez Eu faço tudo isso Junto com você Vivo com você Vivo com você Ver o sol nascer Chega de sofrer Vem que eu já achei Um filme top na TV Se a gente mata Essa vontade de se ver Tenta resolver Volta a se envolver 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 Junto a minha fome Com a vontade de comer Pode fazer aquele barulhão maneiro aí Ah, mulher Oh, 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 oh Meu tio Procura assim o amor Que tenha cor de mel Veneno no sabor Açúcar pro meu féu Que saiba iludir Vigilude e brilhar Que saiba esculpir O meu modo de amar Que entenda o porquê da mutação De um coração que vive sempre a vagar E por amar demais Demais se machucou E cansou da ilusão De ser feliz Procura assim o amor Pra vida inteira A luz intensa Feito sol e o luar Procura assim o amor Pra vida inteira Paixão imensa Feito céu Feito mar Procura assim o amor Pra vida inteira A luz intensa Feito sol e o luar Procura assim o amor Pra vida inteira Paixão imensa Feito céu Feito mar Já virou desafio Já virou desafio Me apançar no teu corpo Teu olhar é tão frio Só vem deixar nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho teu rosto Sou um bicho no cio Tão carente na cama Chega da cala frio Esqueceu que me ama Já virou desafio Esse quarto sombrio Esse quarto sombrio Pra acabar com esse drama Amor E aí? Chega de esperança Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo É tão lindo Amor Chega aqui no meu Coisa linda, gente! Essa vez eu entorno Eu entorno Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Enxugou meu suor no teu cabelo Me prende com um jeito tão faceiro E eu fico louco ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso Jotelã Que assim eu vou aloar Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito, amante, amor, amiga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Eu te quero toda boa Adoro o seu jeito de me amar Briga, mexica, depois quer voltar Só sei que é tanta emoção Explode o coração E o desejo inflama E o desejo inflama E assim em cada relação Me prende em suas mãos Quando estamos na cama Você quer tanta emoção Meu amor Calma, luz Calma, luz Calma, luz Tá maluco? Que maravilha, gente! Essa música é muito especial Vamos cantar Quem sabe canta assim, ó Quem sabe canta assim, ó Querendo se encontrar Querendo se encontrar Mas De repente eu vi Eu vi Eu vi Só palavra, sentimento E aí Seu sorriso então voltou Teu olhar Se algum dia Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei nem Não sei nem se vou chorar Se vou sorrir Mais alguém que se manter Mais alguém que se manter Longe dos programas Ficarei feliz Ficarei feliz Alô, Salgado, vamos mais uma, compadre, vambora, vem assim, ó Lua vai, iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sei ela ou não vim E sei ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai, Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sei ela ou não vim Viver sem ar Vai dizer, vai dizer Se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai dizer Que a minha paz depende da bondade E da bondade que dá dessa moça Que a minha paz depende da bondade Ora vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Canta, Lua vai Lua vai, Lua vai Lua vai, iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sei ela ou não vim E sei ela é meu pior castigo Que que é isso? Pode ser Pode ser Se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reina bem nossos pensamentos no ar Essa linda príncipe E essa aqui, ó Seu corpo é um bar por onde quero navegar E você gosta, né? Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar Tão do céu, o perfume de você é Inara Inara é minha vida No sorriso, meu sonhar Inara é meu pé de lutar Adoro quando vem do seu olhar Dizendo, dizendo, dizendo Ei! Você é meu amigo e minha mãe Inara é minha Joga a mãozinha pro ar, todo mundo! E cante Inara aí! Inara! 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 Vamos! Cura para a minha dor Meu, 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 tudo, minha flor Mas é pra falar de amor, eu falarei nada Coisa linda, vem, vem Ah, moleque O que que é isso, hein? Quem sabe, canta aí, vamos lá Balançou, balançou, vai Quando o tempo vai passar Amor, tudo normalizar Podemos conversar Conversar Ouvir Ouvir Tua voz ecoar Sua voz ecoar O raio iluminar Nós dois Mas quando Quando Temporar passar Tudo normalizar Podemos conversar Quero ouvir Ouvir Sua voz ecoar Ah, meu amor Vai iluminar Nós dois Quando você sente saudade Ah, meu amor Quando você tiver coragem O que que tem? Vem me procurar Quando você sente vontade de beijar De beijar Chama, chama, chama Vem, amor Vem, vem, vem Entre nós Vem, amor Quando você sentir vontade de beijar De beijar Vem, vem amor Vem, amor Tira a onda Tira a onda Vem, vamos embora É isso Salgadinho Que isso, gente Faz barulho aí Salgadinho Salgadinho, gente Tá maluco? Perguntar se vocês gostam Eu amo Vocês gostam? Vocês gostam? Eu amo Um beijo, gente Valeu Vamos cantar assim Não tem como eu domine Pra saber do que citar pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história Na balada de que tá domingo Mas é vídeo antigo Porque eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short Que eu não fui buscar Eu tava de pobre Cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu Tava de pobre Cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com quem deixar pra lá Só quero o meu lugar Aí no seu sofá Eu Tava de pobre Cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu Tava de pobre Cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com quem deixar pra lá Só quero o meu lugar Eu não esperava Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber do que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Ontem a nuvem maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vem aqui Seus áudios eu só vem aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha E nega diz que eu inventei Ontem a nuvem maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vem aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se da tarde te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Mais um sucesso assim, ó Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Será que posso confiar? Tô comendo mais, sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual a seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me desconfassa Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tô amando Quem diria feito boba assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tô amando Quem diria feito boba assim Você despertou amor em mim Você despertou amor em mim Assim, ó É linda essa relação Que envolve meu coração Cansado já de sofrer A ponto de enlouquecer Pensei que voltar atrás Seria a solução Porque fui me apaixonar Falei na percepção Seu gente judia de mim Quem goza com o querubim Com tantos delírios de amor É na vida Seu gente judia de mim Quem goza com o querubim Com tantos delírios de amor Assim, então vem Pode cantar! Vem pra me amar Sem você não dá Sem você não dá Pra viver feliz É como o ditado diz Abre pedra pra furar Tem que insistir Que insistir Que insistir Que insistir Mais uma assim, ó O amor chegou em mim Era noite de verão Felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou Amor, amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Só quero amar Eu te quero, meu amor Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Eu tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Só quero amar Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Nesse caminho eu vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu mesmo olhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou fazer tudo por você Parece que eu já me apaixonei Vou deixar com você Solta a voz aí Ter você na minha vida não É tudo Tudo é ter você Eternamente Eu acho que na outra vida Eu acho que na outra vida Eu já te amava É tão grande o meu querer Eu querer, meu querer Ter você na minha vida não É tudo Tudo é ter você Tudo é ter você Tudo é ter você Eternamente Eternamente Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender A eternidade Ele faz te amar demais Vivermos juntos a mesma paz Nosso amor É só prazer Então se imite E o mundo pode até parar E não duvide Quanto é grande o meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Meu amor Meu amor Nossa pureza assim continua É toda paixão Tão coração Tão coração Tão coração Vai nos tocar Sempre O amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Vai ser É bem capaz de transcender A eternidade Tem que fazer te amar demais Vivermos juntos a mesma paz Nosso amor É só prazer Então se imite Vivermos juntos a mesma paz O mundo pode até parar E não duvide Viver pra sonhar No perfeito amar A de toda paixão Lalaia 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 Mais um sucesso dos homens Vamos Fada Que a me toca me fez um rei Nada Mas sempre acerta onde eu enguei E aí Nada Eu hei de me perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar Bastou olhar Se eu olhar ao me olhar feliz Para o mundo sem cantar Bastou vir Se eu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vou refilar Entre os que vão me adorar E Se acaso você for meu amor Ao voltar vai voltar bem Qualquer que seja cor Não pintou Vai pintar mais linda Perco o rumo se não lhe achar Só a presença é você quem dá É minha chave o segredo Quero ouvir geral Fada 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 Que ao me tocar me fez um rei Fada Mas sempre acerta onde eu enguei Por nada amor Eu hei de me perder Eu hei de me perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Fada Que ao me tocar me fez um rei Fada Mas sempre acerta onde eu enguei E aí Por nada amor Eu hei de me perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Tanto tempo a luz acesa Mas tem nenhum que me ressaltar De repente a luz se apadará Não vejo motivo pra um ponto final Da nossa paixão A insegurança e praquece o casal Vai com Toda relação Tem altos e baixos pra se percorrer Não desista sem saber Que meu amor por você Não vai sair de mim Não desista sem saber Que pra esquecer vai doer Não vai ser fácil assim Assim Tá muito cedo, amor Deixa que o tempo vai voltando o nosso interior Você é toda na verdade Pra punir Condenar Decidir E deixar muito cedo o amor Pra dizer que é o fim Pra muito cedo o amor Deixa que o tempo vai voltando o nosso interior Você é toda na verdade Pra curtir Condenar Condenar Decidir E deixar muito cedo o amor Pra dizer que é o fim Mas o sucesso assim Não vivo um minuto sem você Não pode mais Não posso nem pensar em te perder Nunca mais E quando a gente sofre por alguém É paixão Aí que a gente vê que a gente tem Coração Meu coração bate forte Quando te vejo Fica comigo essa noite Eu te desejo Quero teu corpo molhado Me dá um beijo Que eu estou apaixonado Meu coração é amigo Meu coração é amigo Eu te ajudo Meu coração tá carente Você é tudo Não vivo um minuto sem você Não vivo um minuto sem você Não pode mais Não posso nem pensar em te perder Nunca mais E quando a gente sofre por alguém É paixão Aí que a gente vê que a gente tem Coração Não vivo um minuto sem você Não pode mais Não posso nem pensar em te perder Nunca mais Nunca mais E quando a gente sofre por alguém É paixão Aí que a gente vê que a gente tem Coração Coisa linda, gente Mais um sucesso assim, ó Onde está, me diga onde está Aquele velho amor Será que se perdeu Brincar de esconder Assim me faz sofrer Assim te faz sofrer Sofre você e eu Onde está, me diga onde está Aquele velho amor Aquele velho amor Será que se perdeu Dizem que foi tomar E sem saber nadar Será que vai voltar Será que se salvou Onde está Será que o vento destruiu O nosso lar O nosso lar O nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu Escoar O amor de se eternizar Como pode acabar O nosso amor Onde é que está Será que o vento destruiu O nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu Escoar O amor de se eternizar Como pode acabar O nosso amor Onde é que está Lá, 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 lá Mãozinha pra cima Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O amor de se eternizar Como pode acabar o nosso amor Vamos comigo, hein? Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me enfrentou, eu percebi Sente maldade, desce todinha a mim Se engano, pois eu não sou só de pica Quero um namoro mais sério O que não tem a mistério Sou egoísta, meu bem Mais que dois o amor não tem Se você for como eu sou Mais que um lance, um avance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Ei, 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 ei Vou te mover Quis força no homem de fato O cavaleiro que entrega uma ronda pra dama Depois o mano Espero café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achar Fui eu que te achei Te mover nos meus braços Mostrar o homem de fato O cavaleiro que entrega uma ronda pra dama Depois o amor Espero café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito O cavaleiro que entrega uma ronda pra dama E o cavaleiro que entrega uma ronda pra dama E o cavaleiro que entrega uma ronda pra dama Amor, mais uma vez eu me atrasei Eu sempre perdi a hora No caminho me lembrei Que essa noite é importante Hoje faz mês Que os nossos olhos sonharam a primeira vez Amor Receba as cores se eu cumprir Da cor que você mostra Hoje o principal está cheio Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde o culpado é o meu coração Eu já fiz o chefei Na rua é a dor Que isso, mulher Que a graça tem uma ronda pra dama Que a noite é boa Te amo Que demais, demais Não chegou tarde e nunca mais, nunca mais Vem, vamos comemorar Que a noite é nossa Obre seu coração E rita que eu foda Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo por te convencer O amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me dei a chance de Te proteger Te abraçar e te fazer feliz E eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com Canta aí A gente que podia acreditar Te ver se eu sou doar Teus olhos podem ver Só vou dar por certeza Então é ilusão e não é ilusão E não é ilusão e não é ilusão Se eu sou doar E não é ilusão e não é ilusão E não é ilusão e não é ilusão Obrigado, gente Vamos conversar, Bolívia Faço agora, meu culpado Fala, meu culpado Liga Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu Comigo Diz então pode falar O que aconteceu que te deixou Tão deprimido É sempre bom desabafar Vem aqui, contato, vem Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei O que que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Ela foi embora Sem mais nem menos Deixando o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fique assim, não chora Tá bom Aposto que ano um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora Mas um dia que eu vou vir Eu já deixei, meu Deus, tô com missão Maravilhoso Maravilhoso Vai que saudade daquela Maravilhoso Maravilhoso Ai que saudade daquela Maravilhoso Que eu notei você meio estranho É um cabisbaixo sozinho Não canto Preciso tanto conversar Preciso tanto conversar Assim Luz das estrelas no azul do infinito Gosto tanto dela assim Grande Dijavã Vamos relançar Rosa amarela a voz de todo grito Gosto tanto dela assim Esse imenso despedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor Minha linha do Equador Esse imenso despedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela assim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela assim Vambora, vem! Essa despensura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Pólo sul Meu azul Luz de sentimento nu Esse imenso despedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou Minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar Que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Luz das estrelas no assunto infinito Gosto tanto dela assim Rosa, amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela assim Vambora, vem! Essa despensura de paixão Essa despensura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Pólo sul Meu azul Luz de sentimento nu Esse verso despedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou Minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar Que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Mas é doce morrer nesse mar De lembrar Que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver As vezes no silêncio da noite Pode cantar com a gente assim Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando Juntando Ou antes Ou agora Ou depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Eu só nem quero ser o seu dono É que um carinho É que um carinho Às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém Te amo E se ela de repente me ganha Pode cantar, quer ouvir? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ei, 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 ei Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ei, 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 ei Mais um sucesso, vamos cantar! Faz um tempão que eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar quando tudo por um fio está Vem! Nana vai me fazer desistir do amor Nana vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nana vai me levar no amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar no amor Vem! A saudade bateu foi que nem malé Quando vem de repente de tarde Vá te transporta e se bem me quer A saudade é que nem malé A saudade bateu foi que nem malé Quando vem de repente de tarde Vá te transporta e se bem me quer A saudade é que nem malé Que delícia! Que delícia de pagode, gente! Muito obrigado! Muito bom! Muito sucesso! Palma da mão! Tchau, 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 tchau! Vem mais, vem, vem Vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse nego te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que já sou parte de você Ser É uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinta é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade De pra dar meu prazer E o bovado em amor Pra pagar pra ver Palma da mão! Dizem que os negros Sem bênção amor Que vai saber Santo, secreto, sagrado amor Pagar pra ver Dizem que os negros Sem bênção amor Que vai saber Santo, secreto, sagrado amor Palma da mão Mais um sucesso, cantem junto com a gente Assim, vambora, vem Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Forma de coração Porque sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim ainda Quem dependesse de mim Ainda Pra gente acabar assim ainda Pra onde você foi E aí Irei Se você quiser A saudade é dor Volta, meu amor Assim que você puder Pra onde você for Lá pra mim já é E aí Irei Não nos ajuda Não nos ajuda Só nos faz sofrer E resgata a nossa identidade Assim Elevador é quase um tempo Exemplo pra mim na teu sombra Sai desse compromisso Sai desse compromisso Não ganho de serviço Sou social Real tem dono Fúria Quem sede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fator real Fator real de nossa história Coisa linda Vem Se preto de alma branca Pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda Só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Ei 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 A nossa identidade Coisa linda! Comprei um tip deck Com nomes esquisitos Mas dizem que é bom Convidei os bandos black Que gostam de rap De samba do bom Pra inauguração Poma na mão! Os bandos que gostam de rap De samba do bom Os bandos que gostam de rap De samba do bom Aí tá bonito, gente! Os bandos que gostam de rap De samba do bom Os bandos que gostam de rap De samba do bom O fio do truque era azul branco e voltou Meu cabelo arrepiou Quando ouvi tanto putão Peguei o cassete Do cabo da internet Por 100 mais de 30 contornetes Só pra limpar o visor Foi aí que eu me chamou Era a galera gritando demorou Aí em diante a porrada começou O evento passava das três da madrugada Racionais, M.C. Aliceto Monaco, Gabriel, pensador, velha guarda Que sem ter a bandeira Pagodinho, Pini, bochecha com Claudinho Papel, o sangue bom A gente vê que isso Não vira o Migneto Racionais, M.C. Aliceto Monaco, Gabriel, pensador, velha guarda Que sem ter a bandeira Pagodinho, Pini, bochecha com Claudinho Que papel, o sangue bom É isso Então Coisa linda Salve Jorge Aragão da Cruz Coisa linda, gente Vamos embora O sol está se pondo Tá chegando a nossa hora de tocar A noite vem chegando Eu vou cantando até o dia clarinha O samba bem dolente com a lourinha Que está querendo beijar E o outro envolvente com a morena Que está querendo samba Deixa clarear que eu não vou embora Deixa clarear Não chegou a minha hora Deixa clarear Com o samba tá quente Ainda tem gente querendo escutar Minha viola Deixa clarear Deixa clarear Que eu não vou Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Não chegou a minha hora Deixa clarear O samba tá quente Ainda tem gente querendo escutar Minha viola E o samba não para Aquele jeito É Vamos Eu parei Parei na nevada desse tantã Só vim conhecer e fiquei assim Que isso, mulher? Agora que já despertou manhã Pois disso a sair depois do fim E a sorte E a sorte Provando que é minha fã Com o corpo bonito Sobeu pra mim Pra mim Pra vencer minha tristeza O samba é o melhor de vão E faz esquecer o que é ruim O que é ruim No samba só tem alegria No samba só tem bambambam Pergunta onde vão E digo que sim É cavaco Viola O samba vai continuar É cuica E pandeiro O samba vai continuar Faz o bate e dá um samba Dolente pra aquele brotinha Chorar E a galera Na palma da mão Faz o samba Firmar Vem acabar com o viola Outra vez Vamos lá O samba vai continuar É cuica E pandeiro O samba vai continuar Faz o bate e dá um samba Dolente pra aquele brotinha Choric E a galera na palma tá bom, faz o samba firmar Nesse samba gatinha gostosa, vem toda cheirosa só pra namorar Esse samba galote é esperto, só dá tiro certo pra não se queimar Tem malandro montado na grana, pobre em cima e nem pra gastar E a galera com muita alegria, de noite ao de dia, chegar pra ficar É cavar com viola outra vez, vamos lá Samba pra continuar É cuica e bandeiro Samba pra continuar Faz o batido, é um samba domente, pra aquele brotinho chorar E a galera na palma tá bom, faz o samba firmar E a galera Palma tá bom E a galera Coisa linda Coisa linda, gente Cozinha pra cima, geral assim Ei, 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 ei Olha meu amor, olha meu amor Esquece a dor da vida Deixa o desamor pra se criando na avenida Esse ano eu não vou marcar Vou ter a... Que isso, mulher? Vou caciquear, só vou parar na quarta-feira Vou caciquear, só vou parar na quarta-feira Na onda do cacique Eu vou... Fique casquinhando Diz Eu sou... Na onda do cacique Eu vou... Fique casquinhando Eu sou na onda do cacique A onda do cacique Eu vou... Fique casquinhando Eu sou na onda do cacique Mais um, Lula Eu vou... Porque casquinhando Mãozinha pra cima geral Coisa linda Hoje é um grande dia Hoje é um grande dia Vamos todos festejar Essa união que faz meu povo Sambar e cantar Vila ou potela Com cidade ou cabo sul Palmas pro salgueiro Pra mangueira beija-flor Caprichosamente Coração se revelou Se fez guerreiro imperial Cacique é carnaval E no calor Nos salões Esqueço a vida São pra valer Deito e rolo com prazer E no calor E no calor Nos salões Esqueço a vida São pra valer Deito e rolo com prazer Chega boliga Chega boliga Tênis o melhor, vai! Vá, Cleiton, é ele, Cleiton Zolucci Palma na mão Obrigado Valeu, 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 obrigado gente Meus abençoe a todos vocês, muito obrigado a todos, obrigado Salma da Nadeira, valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Obrigado gente, muito obrigado Deus abençoe vocês